Salve gurizada, estou trazendo para vocês aí mais um videozinho de como se joga Hunt Showdown em 2023, dessa vez com arco, certo? Já vou adiantando que no final dessa gameplay eu vou deixar o falha nossa, tá? Que a gente tentou aproximadamente 42 vezes até acertar um video legal A gente só se lascou, beleza? Então não deixe de assistir o final do video aí, o falha nossa, tá? E se tiver ideias para loadouts exóticos, não esqueça de deixar nos comentários Fui Tem, 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 tem Vai ser aqui na cerca Tá vendo já? Mata, se puder matar, mata, dá ali vale Ah, tá aqui, ó Ele já viu a gente, tá? Ele tá na casinha? Não Tá de fora? Aham, atira em mim Só cuida da porta e vê se tem outra Aham Ah, ele afastou, ele afastou Deixa eu afastar aqui também Porque eu vou arrumar Dei uma Ajuda, osso Atei O próprio Não, foi, foi, foi Tá bem zumbi incomodar Não sou bom de flecha Vai, corre atrás dele Bomba Pegou na árvore Ah cara, eu não sei jogar de flecha Nossa, quase acertei Tá correndo, tá correndo Nossa, ele pegou na árvore Viu ele? Ele foi, correu pro fundo Nossa, o moleque tá vindo em mim Vamos vazar, vaza, vaza Vamos lá queimar o corpo do amigo Vem Já vi ele, deu toda a volta Tá aqui na esquerda Tá indo no corpo do amigo Ah, não dá pra sair por aqui, velho Que merda Sai zumbi Aqui, ele já tá aqui Ele já tá close aqui Ah, mais uma raiva Meu Deus do céu Filho da puta Tá aqui ele, tá Tá em algum lugar aqui já Isso tá vermelho Não, tá vermelho Tá branco Ele é só amigo Não Eu joguei com certina Começou ruim de flecha, mano Já vi ele agachado ali Bem ali, ó Relaxa, relaxa Ele tá aqui no meio do mato Ele tá atrás dessas árvores aí, ó Já tô vendo Traz da árvore ainda Aham Ah cara, eu dou um acerto Flecha nele Tá de doze Hum, ele explodiu o bairro bem na hora Hum 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 H高 Hum Julia Hum Me resta, me resta vindo gente Me resta, me resta vindo gente Aqui tem uma carroça É, o boss é aqui Aqui é o Butcher Saber que eu tinha escutado Morreu o Butcher? Não, morreu fora Filha da mãe esses cachorros Morreu fora Tá embaixo Morreu fora Ali assim Olha o cara restando aqui Mata, mata Tem 10 zumbis aqui em mim Aonde? Pro meu lado? Matei de novo Boa Tá aqui dentro É uma japonesa daquela nova Aquele... Já vi, já vi Sabe? Tem Peraí, peraí Ah, eu não sei jogar essas flechas Cara Vou pegar mais flecha aqui embaixo Peguei flecha aqui Acertou Acertou? Lá em cima Segundo andar Mata cara Me matou Ah, e a flecha demorou muito Chega BOOM Não 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 Tem munição aí embaixo Eu já peguei Não 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 Você foi abrir no cara de Lebel, vagabundo Eu não abri, eu fiquei marcando, mas a flecha demorou pra chegar nele Tá ligado? Vamos fazer o boss ligeiro Deixa que eu vou fazer o boss aqui ligeiro Faz, faz Aqui ó, munição aqui ó Tá, mas não morre, fica vivo Vou ficar ali embaixo dentro do negócio Então gurizada, se a gente sair vivo ou sair morto nesse game aqui Isso foi a gameplay de Hunt Showdown 2023 Pra quem quer jogar de arco Mostramos pra você o máximo de habilidade E no final do vídeo vocês vão ver O falha nossa Valeu Tá subindo, ele vai e vem Nossa, vamos esperar ele ali no mato É só ele Ali embaixo ele é só ele Tá vindo sozinho Vem Tente morrer, foda-se Tá vindo Aí eu perdecei já Ah meu, olha esse zumbi cara Agrou em mim e vai em você Vamos esperar ele ali no mato E vamos ficar esperando ele se reviver Tá aqui ó Ele deve tá indo pra carroça Tá no trigo, tá no trigo Já vi, já me viu Certo Acertei BOOM Joga, joga uma concertina Joga uma concertina que ele vai, ele vai querer reviver Vem se não tem ninguém ao redor Vem se não tem ninguém ao redor Vem se não tem ninguém ao redor Vamos ver Ele vai querer reviver Tu vai vendo A few moments later Gameplay muito mais paciente que nós Não tem ninguém Ele foi subindo Ele levou uma flechada do peito Ai, ai, ai Era ele que tá fazendo barulho lá embaixo Quando tu falou os caras vindo Será que ele vai levantar? Ele deve ter escutado A gente joga uma concertina Será? Uhum E se ele levantar ele morre Ele não consegue levantar É, mas ele vai ficar O que que acontece? Ele levanta, morre Estoura meia dúzia Levanta e morre Estoura e até que extrai O importante é que ele pode extrair com uma bounty, né? Não, eu peguei a bounty Pega outra Pega outra Vamos pegar outra lá embaixo Pegamos duas aqui em cima Vai lá, vai lá pegar aquela lá embaixo Lá embaixo eu peguei Ah, é eu que tenho que ir Então marca ele aqui É que eu queria ver ele levantar, cara Eu tenho certeza que vai Levantar Miss Cor, Cor como tu fosse para longe Ele vai levantar agora Saudade quando o cara O cara tava no corpo Ele gemia Ah, ele fazia um barulho Enquanto ele gemia Uma eternidade depois Vai, ele tá aqui Vai levantar Ele vai levantar Ele vai voltar à vida Eu vou levar essa lemarte embora, posso? Pode Agora que nós, né? Nós já terminamos a play Ele não vai levantar, velho Ele já deve ter ido para outro Uma vez eu fiz uma dessa E o cara levantou três vezes, cara Vou tentar fugir Então, gurizada Esse foi o vídeo De como se joga de arco no SA em 2023 Com meu querido, meu cunhado Olsen Que tá aí presente Salve, bora Mostrar a game play É, e agora Exótica 2023 É Então nós conseguimos Depois desse aqui Deve ser a tentativa 42 Que nem eu falei Conseguimos trazer uma game play De alto nível Para vocês De arco E agora A gente vai No final do vídeo Eu vou deixar para vocês O falha nossa, tá? Que é onde as plays Que a gente tentou E só se fodeu Beleza? Então Se vocês gostaram aí Desse conteúdo Se vocês querem mais Esse conteúdo no canal De novas Game plays Para vocês Para expandir a sua mente Nesse jogo maravilhoso Que quase não tem bug Deixa no comentário aí Se vocês quiserem Quiserem mais esse conteúdo Tá? Que daí eu sei Que vocês estão gostando E se vocês tiverem sugestões Para loadouts Loadouts exóticos, né? Que estão sendo usados No SA Estão sendo E estão tendo sucesso Né? O pessoal tá tendo sucesso Com esse loadout Deixa aí nos comentários Que a gente vai fazer o possível Para trazer um vídeo Referente A esse loadout Que vocês estão Mandando para a gente Beleza? Então é isso Valeu Até o próximo vídeo Falou E aí Nada aqui, ó Ai, caralho E aí Você está E aí Ah, tá bom, esse cara tá bugado, mano. Não, fica cravado, fica cravado. Tá na esquerda também? Matei e morri, eu acho. DHS no cara. Boa, linda. Matou. O cara me viu. Olha isso. Claro, olha onde é que fechou o mapa. Oh. Tá subindo a escada, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Nossa. Entrou aqui, entrou aqui. Passou por mim, passou por mim. Deixa eu passar. Passou por mim, passou por mim, passou por mim. Matei um. Nossa, me doeu, tá? Tomou na boca. Tu gravou. Isso que tu gravou. Pegar a vinheira. Opa. Tá aqui no pátio, cara. Vindo. Ah, tô morrendo sangrando. Ah, tô morrendo sangrando. Bebel e... Tá correndo, tá correndo em cima da muralha. Os dois. Os dois correndo e o outro deu infito pra gente. Cegou o menino. Matei um na flecha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.